O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós? Olha só, nesse momento o bombeiro já em ação ali, apagando alguns veículos e não deixando se aproximar de outros porque alguns carros também já foram incendiados aqui, ó Ali está o seu João, juntamente com o Adriano do Depósito tentando fazer ali o resfriamento de alguns produtos de reciclagem e aqui por aqui vocês conseguem perceber a dimensão do fogo, olha isso Vixe, veio pra cá a fumaça O vento mudou a direção, cuidado aí Adriano O vento mudou a direção, cuidado aí